Fala galera, beleza? Meu nome é Jeff Sete e hoje vamos reagir a alguns memes que fizeram do Diego Alves, né? Alguns perfis fizeram os memes do Diego Alves no empate ontem do Flamengo como resente. Como eu comentei ontem no vídeo, o Diego Alves falhou, né? E temos aqui alguns perfis que fizeram meme do goleiro, né? Vamos rir da situação porque é o que tem que fazer. A gente depende... Não adianta a torcida vaiar, não adianta fazer... O treinador sai e vai, o outro assume e vai continuar os mesmos erros, né? Tem que fazer o seguinte, apoiar o treinador pra ver se aconteceu uma mudança. Tem que acontecer uma mudança no time do Flamengo, porque do jeito que tá, a gente vai continuar sendo a terceira força do futebol. Isso aí, tem que apoiar o treinador. E eu vi um vídeo ontem do Mauro César, que ele comentou sobre essa coisa do Diego Alves perder o nível, essas coisas assim, que a gente não sabe a hora. Vamos ver. O Diego Alves tá muito tempo sem jogar e agora, vamos supor, se ele vai ganhar tempo assim de jogo pra poder ganhar ritmo, né? Um goleiro experiente não pode falhar daquele jeito, mas vamos ver aí. Ó, o primeiro meme aqui, ó. Flamengo versus Zende. Esse aqui é o do Emerson Vrit. Gabi e suas DRs com a torcida. A Rascaeta mete golaço com assistência de Lázaro, que tinha acabado de entrar. Diego Alves. Bola correu muito na ação, foi mal. Essa montagem aqui deve ser antiga. O pessoal mete uma frase assim e fica maneiro pra caramba, cara. Ó, o que aconteceu? Ontem, a torcida vaiou o Gabigol. Eu acredito que isso aí não resolve. Não vai resolver. Eu acho assim, ah, vai pra mexer com o bruto do jogador. Pode até, né, não sei qual atitude, mas eu acredito que não resolva, né? Porque o Gabigol, ele tem crédito com a torcida do Flamengo. Ele é um jogador, já, eu falo, é um jogador histórico do Flamengo, né? E vaiar, não adianta, né? Pode zoar, pode fazer zoeira, mas vaiar, né? Vai continuar do mesmo jeito. Não adianta, o cara faz gol, mas ontem perdeu, né? Tem que melhorar nesse fundamento, mas é isso aí. Às vezes é porque o gol, o Osvaldo de Oliveira falou ontem, ah, que o cara tá jogando em uma posição diferente do que ele jogava com o... Coisa. E esse aqui, ó, aí, a Rascaeta mete golaço com assistência de Lázaro, que tinha acabado de entrar. É, o Arrascaeta e o Lázaro ter ficado de fora do jogo ontem, deve ser um teste, é sempre teste do Paulo Souza. A gente abre essa exceção. Vamos ver até quando vai ser esse teste. Eu acredito que agora, aproximando-se as finais do Campeonato Carioca, o Paulo Souza tem que colocar um time já, uma espinha do orçal já pronta. Ele, eu acredito que ele já tenha. Porque o jogador que não substituiu é o Gabigol, o jogador que entra direto é o Ilharão, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro tá entrando lá, mas eles falam assim, ah, tá jogando em uma posição errada. Aí tá. Aí o Candiago Alves corre. Ai, ai. Gente, é porque é o seguinte, igual eu falei, o goleiro vai chegando perto do fim de carreira e você não sabe como que é. Vamos ver. Eu acredito que seja a falta de ritmo de jogo que fez aquilo lá. Errou o tempo de bola. Isso aí deve ser resolvido em treinamento e tudo, né? Ele vê, ele tinha assim, um ano passado ele não jogou direto, né? Passou por alguns problemas de saúde, alguns problemas físicos e tudo. Mas eu acredito sim que tenha solução, porque o Diego Alves já mostrou que é um goleiro de qualidade. Ganhamos títulos com ele. Vamos ver aí. O próximo meme aqui, ó. Vamos ver aqui. Nossa, gente, ó. Meu Deus do céu. Tipo assim, eles falam assim, ah, o Hugo não dá. Ah, o Hugo falha também. O Diego Alves falha. É isso aí. Eu acho que nenhum goleiro vai ser perfeito. Aí o Flamengo vai e contrata um outro goleiro. Ah, ele falha no lance. Mas olha só. Ah, o titular poderia ser o Hugo. É isso aí mesmo, gente. É isso aí mesmo, ó. Olha isso aqui. Bom, do Diego Alves continuar falhando é que esse meme nunca perde a graça, ó. Desviei. Desviei também. Ninguém me acerta. Cê é louco? O pai é muito bom na queimada. Tamo jogando futebol. Ô, Dino do caralho. Futebol. Dino, se vocês não sabem, é um personagem da família Dinossauro que fez um sucesso danado na década de 90. Dino era o T-Rex. O T-Rex tem uns bracinhos curtos, então. É goleiro que não consegue pegar a bola e chamo disso aí. É assim, eu acho que o meme é normal. Ah, aconteceu o jogo, fez o meme, tudo. É pra rir. É engraçado. Mas é bom continuar avaliando, continuar fazendo pra tentar melhorar. Né? Outro. Fora Diogo Alves pra ontem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, eu... Pra ser sincero, cara. O Flamengo precisa, sim, de um goleiro, né? Que seja da qualidade ou superior até que o Diogo Alves. O Hugo não consegue se firmar na titularidade, então a gente precisa urgentemente de um goleiro. Por exemplo, porque o Diogo Alves passa muito tempo por causa... Não sei, né? Mas ele passou muito tempo lesionado e tudo. E a gente precisa, sim, de um goleiro pra que seja titular. A gente possa confiar que ele vai ser titular na maioria dos jogos. Porque do jeito que tá, fica complicado confiar num goleiro que... Ah, tá machucado e entra outro que não tem um nível, assim. Mas, né? Eu acredito, sim, que o Flamengo vai dar... Vai dar... Vai dar um jeito nessa situação. E que... Eu acredito, sim, no futebol do Diogo Alves porque trouxe muitos títulos pra gente. Eu acredito. Eu acredito firmemente. Nem sei, hein? Eu não tô serem não. Eu acredito, sim, porque ele trouxe... O Diogo Alves que agarrava em 2019, agarrava muito. Não é possível que tenha adormecido, não. Ele precisa de mais oportunidade. Eu acredito, sim, no Diogo Alves. Isso aqui, ó. Ai, ai. Botou um cheiro, meu Deus do céu, ó. Olha isso. Diogo Alves protegendo o gol do Flamengo. Botou um chip, cara. Não. O que acontece? O Diogo Alves nunca foi esse goleiro assim de acertar na saída e tudo. Ele agarra muito, agarra pênalti, mas... Isso aqui parece que é um goleiro que só chuta a bola e recebe o gol. O Diogo Alves já foi... Pra mim, ele, por causa dos títulos que ganhou, por causa de fazer parte da história do Flamengo, ninguém tem crédito. Isso aqui, né? Eu acho que não seja assim, né? Eu acho que o Diogo Alves consegue defender a bola assim. Vamos ver. Vamos ver um próximo jogo aí. Vai ser o clássico, né? Geralmente, igual o... O Paulo Souza tá... Vamos ver. O Paulo Souza tá dando a oportunidade pro Hugo. Eu acredito que depois dessas falhas aí, deve ser o Hugo que vai agarrar, né? No jogo contra o Vasco. E eu acredito que o Diogo Alves precisa de rodagem pra voltar a jogar. Próximo aqui. Deixa eu ver. Partida horrorosa do time todo. Só salvou o João Gomes, que foi erroneamente substituído. Ataque, perdendo gol sem parar. Defesa, uma merda. Diego Alves fez tanta merda que é difícil acreditar. O Flamengo pede um novo goleiro. Olha só. Essa coisa... Vamos por parte. Essa coisa assim. Partida horrorosa do time todo. Eu, pra ser sincero, não achei a partida ruim, não. Pelo fato de... Olha só. Ela já se contradiz aqui, ó. O ataque, perdendo gol sem parar. Um time que tem uma partida horrorosa não perde tanto gol assim. A partida, eu afirmo, a partida pro time do Flamengo, pro esquema tático do Flamengo, foi boa. Mas... Só que faltou a finalização. Parece que esse pessoal acha que futebol é feito assim. Ah, não. Só gol. Gol, gol. Tá. Gol ganha jogo. Gol ganha jogo. Mas eu não posso dizer que a partida, a partida, a partida ali, a partida ali, todo, né? Tudo bem que a questão do resende, resende time de baixo investimento e tudo, mas eu não posso dizer que não teve troca de passe, né? O Flamengo acertou o passe. Tanto é que o Flamengo pressionou muito no ataque. Eu não tenho como dizer que a partida foi horrorosa, mas eu tenho como criticar a falta de gol. Correto? Por exemplo, os gols que o Flamengo tomou foi mais na falha do Diego Alves do que na falha do sistema tático da defesa. Correto? Se tivesse pegado assim, ah, o tempo da bola no primeiro gol, se o Diego Alves tivesse esperado, não tivesse saído no segundo gol, não tinha acontecido. Foram erros que aconteceu, né? Então é isso aí. A partida do Flamengo, o esquema tático, o passe, foi bom porque criou jogada para fazer gol. Criou, criou 300 milhões de oportunidade. Mas completar os gols, fazer a finalização, não foi. Eu acredito que isso se resolva em treinamento, repetição. Acredito sim, que isso aí se resolve. Mas é como eu vou deixando claro. A partida, a partida, esquema tático, por ter criado muitas jogadas, foi boa nesse sentido. Mas no geral, na questão de finalização, porque a justiça do futebol é o gol, a partida não foi boa. Não foi boa para o Flamengo, que foi punido, com aquela velha regra. Quem não faz, leva. Realmente, quem não faz, quem não aproveita a oportunidade, quem não aproveita as chances, porque no futebol, as chances de fazer gols são mínimas. Quem consegue aproveitar essa chance mínima, sai vitorioso. Próximo meme. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. bola na área do Flamengo, Diego Alves. Ai, ai, meu Deus do céu. Gente, é isso aí, galera, errou. Como o Flamengo é um time de massa, errou, tem essa zoeira aí. Tem jeito, né? O Flamengo, por ser um time gigante, aí o povo zoa, tanto os adversários, como os próprios torcedores. Parece que esse perfil aqui é de torcedor do Flamengo aqui, ó. Flamengo, desde pequeno, traga o coração. Então, é zoeira. Zoeira de torcedor. Então, eu trago aqui para, como zoeira também, um vídeo divertido para poder ver. Meu Deus do céu. Outro, esse aqui é o último, né? É o último. Esse aqui é um perfil de palmeirense, ó. Meu Deus do céu. Foi mal, nação. A bola veio muito forte. Aí eles usam o mesmo meme para o Hugo também, mão de alface e tudo. Assim, como eu disse, o goleiro, o goleiro, ele é uma parte, ele é um jogador, que fica ali para realmente bloquear as bolas que vem no gol, correto? Uma falha dele, como aconteceu ontem, erro de tempo, sei lá, porque o goleiro falha, não tem jeito, né? Futebol é assim mesmo. O goleiro falha e pronto, acabou. Assim, aí tem a parada, ou é falha dele, ou é falha da zaga, coisa que, aí fica difícil falhar, mas ontem foi claro, né? Só que eu acho que com o Diego Alves voltando a jogar, adquirindo tempo de jogo, eu acredito que seja uma boa para ele, cara. Porque vamos ver, vamos ver aí. O Flamengo, dizem que está correndo atrás do goleiro Santos do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense. e estava rolando aí um boato porque o Palmeiras ficou em cima do Pedro, aí rolando o boato aí que o Flamengo estava em cima do Everton, não sei até quando, né? Rolou um boato aí na Rede do Céu, mas eu acredito que seja mais zoeiro, né? porque eu acho assim, porque o Everton tem uma... É como se fosse o Diego Alves indo para o Palmeiras. Como o Everton já está na história do Palmeiras e tudo, ele ir para o Flamengo, né? Assim, eu só acredito se ele fosse para o Flamengo se o Palmeiras estivesse em uma situação difícil, mas como não está, então acho improvável. Seria um bom goleiro, seria uma ótima contratação. É goleiro bicampeão da Libertadores, é goleiro de seleção, né? Convocado, eu acho que seria... Nossa, seria incrível o Flamengo com o Everton, né? Aí sim seria montar realmente, né? Uma seleção, mas acho que improvável. O Santos que é... Tudo bem que... Ah, eu estava vendo o vídeo dele falhando, mas... É... Para o pessoal, a galera falando, mas eu acredito que é o goleiro bicampeão da... É o goleiro campeão sul-americano, né? Acho que pode se... Igual, por exemplo, pode servir para o Flamengo, mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. A prioridade deve ser agora correr atrás de um goleiro, né? Então é isso aí. Porque rolou aquela parada da... De... A... A... A dívida, né? Que está esperando aí. Vamos ver se vai contratar. Então é isso. Esse foram os vídeos. Se gostou, curte. Comenta e compartilha. Muito obrigado. É só zoeira, gente. Só zoeira. Nada... Nenhuma agressão. Nem nada. Muito obrigado pela dívida de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falou e até mais. Um forte abraço. Próximo. Obrigado.